Taxa de aprovação dos líderes mundiais. Quem fez esse mapa foi o Brasil em mapas e a fonte, a Morning Consult, Love Institute, o Instituto do Amor. Não mentira, é com um W e Y. Atlas Intel, estatista e genial coaércio, que aqui no caso é do Brasil, e etc, né? Tem muito mais fonte porque o tanto de país está aqui na lista, não é mesmo? Aqui está uma breve explicação sobre o mapa. Referente à taxa de aprovação em percentual médio das principais pesquisas agregadas dos líderes globais das maiores economias do mundo do G20 em março de 2024. Também não está incluído China, Russia, Saudi, Arábia, por ausência de liberdade de escolha política caracterizadas por regimes autoritários e centralizadores que restringem todos os direitos políticos e liberdade civis, suprimindo a livre escolha. Olha, o último cara que discordou do príncipe da Arábia Saudita e foi para uma embaixada, ele saiu picotado. E na Rússia, se você discorda, você cai da janela. Portanto, eu não discordo de nada, ok? Primeiro país que eu vou iniciar aqui os comentários é o Brasil, que o Lula tem 51% de aprovação. E eu pensei assim, falei, pô, o Lula não tem 51% de aprovação. A última vez que eu vi tinha 35%, considerava o governo bom. Mas aí eu fui entrar na pesquisa e eu vi que tinha duas perguntas nela. Pela general Coaeste, estava em março desse ano. Uma era se aprovava ou reprovava o governo, e a outra era avaliação geral. Era entre bom, regular e ruim. Nessa de aprova ou desaprova, o Lula ficou com 51% dos entrevistados. Na de bom, regular e ruim, ele ficou com 35% bom e 34% ruim. Ou seja, dá para dizer com esses dados que é polarizador, em resumo. Metade gosta, metade não gosta, basicamente. O Brasil ainda está bem polarizado desde a eleição de 2022, ok? Lembrando, o ideal mesmo para você saber a popularidade de um presidente seria de velha essas pesquisas e você faz uma média entre elas para ter algum consenso, né? Mesmo assim, as pesquisas erraram tanto que perderam muita credibilidade. Não à toa, né? Enfim, eu vou pular o Lula para não dar tanta treta nos comentários. Quem caçar treta aí vai tomar banho, inclusive. Também aqui na América Latina, o Obrador, para mim isso que parece o nome de pedreiro, sei lá, parece o cara que faz obra, né? Com 68% de aprovação. Confesso que não sei, tá? Não sou o maior especialista aí de como está sendo o governo do Obrador. Não me der. Eu sei que é um presidente mais à esquerda e só, basicamente. Na Argentina, você vai ter o Milley também, que tem aqui 47% de aprovação. Bem mais similar que é o Lula, né? O Lula tem 51, o Milley 47, os dois é bem polarizante nos países. Ele tem 4% só a menos que o Lula aqui nessas pesquisas. Eles estão ainda bem atrás aqui do Obrador em aprovação, né? Você vai ir para o Biden, aí piora, galera. Piora. O velho está com 39%. Se o Trump não for impedido de concorrer às eleições, eu acho que tem uma chance real aí dele ganhar do Biden, tá? Apesar que, basicamente, os Estados Unidos são controlados por dois partidos. É um estado bipartidário, quase. Apesar dos partidos serem enormes, terem diversas ali vertentes dentro do próprio partido. Talvez a galera pense assim, ah, eu vou votar em fulano para evitar ciclano. Aí mesmo o Biden tendo uma aprovação pequena, pode ser que ele ganhe do Trump ainda. Agora eu falei, não sei. Vai ser de qualquer maneira, eu acho que vai ser apertado, tá? No Canadá, o Trudeau, que tem a proeza de ser pior, ele tem 34% de aprovação. Na Europa, basicamente, você vai ter só menos de 50% de aprovação. O Sunak, no Reino Unido, 26% de aprovação só. Olaf, da Elza, 24% de aprovação. Vai derreter. Macron, 22%. Caralho, ninguém aprova, cara. A França é foda, né? Ninguém aprova nada. É todo mundo ruim. Não tô errado, não, tá? Espanha, o Pedro Sanches tem 37%. O Pedro Sanches quase que rodou, né? Nessa última eleição que teve na Espanha. E ganhou por muito pouquinho a diferença. Nós não iam conseguir formar o governo, né? Meloni, na Itália, tem 41%. É a disparada melhor aqui desses países ocidentais da Europa, que apareceram aqui na lista. Netanyahu, em Israel, 28% apenas. Bem baixo a aprovação dele. Turquia é o Erdogan. O Erdogan é um projeto de ditador, tá? Se ele tivesse aqui nesses países não incluídos, eu não ia ficar surpreso. 30% de aprovação apenas ainda. O lugar é sempre ditadura, mas provavelmente tem pesquisa, né? Que dá pra fazer. Modi, na Índia. Ele tem 75% de aprovação. Eu sei que ele é bem aprovado mesmo na Índia. Ele tem uns negócios meio nacionalistas também, tá? Eu vi alguns indianos criticando, né? Tipo aquela estátua gigantesca que eles fizeram na Índia recentemente. Tem esse negócio de mudar o nome oficial do país pra Bharati. Eu até fiz um vídeo sobre. Bharati, a Índia já se chama de Bharati, tá? Internamente. É o nome mais comum pra referir ao país. Mas mudar o nome internacional mesmo, tá? Pra não poder usar mais Índia. Assim, Bharati. Várias coisinhas assim que eu vi alguns indianos criticando, tá? Ainda assim, deve ser a minoria porque a aprovação do cara tá alta pra caralho, tá? 75% de aprovação é, assim, aprovação absurda. Na Coreia do Sul, o presidente Yeong, Yeong, 22% de aprovação. Tá ruim, hein? Tá ruim. Mas trocou o cara? Era um maluco, era católico. Calma aí, eu tenho que ver onde é que foi parar. É, trocou o cara mesmo, eu nem fiquei sabendo. Foi em 2022. Inclusive, eu achei engraçado o partido desse cara aqui. Eu vou mostrar pra vocês. O partido chama, galera, Partido do Poder Popular. E é vermelho. O que você pensaria sobre isso? É um partido de esquerda. Talvez, é, social-democrata, não sei. Ou até socialista mesmo, né? Não, o partido é conservador, neoliberal e populismo de direita. No Japão, primeiro-ministro Kishida, 16% de aprovação. Tenho que dar meus parabéns, tá? 16% de aprovação parece eu no... É um político simulato quadro, depois de passar alguma lei polêmica. Não, meus parabéns. 16%... Não. Não sei o que esse cara tá fazendo, tá? Mas ninguém tá gostando. Na Indonésia, você vai ter, tecnicamente, a maior aprovação de todos os países que apareceram no mapa. E seria o Jokowi. Como eu gosto de chamar, Obama asiático. Porque esse cara é igual o Obama, dá uma olhada nele aqui. Esse cara é literalmente o Obama, se fosse asiático. E tinha 76% de aprovação. Uma aprovação considerável. Inclusive, eu acho esse chapelinho que eles usam aqui bem chuloso, tá? Porém, por que tecnicamente não seria ele? Porque ele está em transição de cargo pro... Pra bom, vai assumir. A posição dele já tem que 59% de aprovação, tá? Bem alto até. Pra nem assumir, já tá com aprovação legal. Na Austrália, você vai ter o Albanese. Inclusive, várias vezes eu já vi o nome desse cara aparecendo. Por algum motivo, eu pensava que era Albanês. Sabe? Eu lia, assim, de relance e falava... Ah, Albanês. Porque se você tampo é... Tampo é, ó. Tampo é. Albanês. 48% de aprovação não tá ruim, não, tá? Ah, é mesmo 50%. Mas não é ruim. Dá pra ganhar uma eleição assim, tranquilamente. Uma reeleição. Na África do Sul, Ramaphosa tá com apenas 26% de aprovação. Também está péssimo de aprovação. Enfim, galera. Qual desses aqui vocês escolheriam pra ser presidente do Brasil? Se vocês pudessem, tá? Qualquer um aqui. Quanto cada país detinha da população mundial em 1820 versus 2022? Quem fez este gráfico barra lista? Acho que é só lista, não. Não sei. O mapinha do mundo, inclusive. Olha onde colocou a marca d'água. No resto do mundo. E o mundo do mapinha do mundo é invertido, ó. O mar é terra e a terra é oceano. O mundo muito mais seco, assim. O deserto, assim. A fonte é o ecodescomplicada. Ok, né? Não sei do que você trata, sinceramente. Em 1820, a China detinha 36,9% da população mundial. Pouco, né, galera? Pouquinho, pouquinho. E a Índia, 20,2% da população mundial. Você faz uma som, você descobre que os dois tinham 57% da população mundial. Você acha, hoje em dia, tem muitos chineses e muito indianos? Imagina essa época. Assim, em cooperação com o resto do mundo. Era absurdo. Hoje em dia, a China tem 17,8% e a Índia também 17,8%. Recentemente, a Índia passou a China em população. Porém, passou muito pouco, tá? O percentual vai ser praticamente o mesmo. Porém, aqui, o dado é de 2022, não. 2023 foi o ano que a Índia passou. Portanto, evidentemente, vai estar mostrando a China ainda na frente. Porém, praticamente, os dois com a mesma população. Se você pegar a China e a Índia atual e somar, não dá o percentual que a China sozinha era em 1820 da população mundial. Outra diferença grande que tem aqui no mapa, que vocês vão observar, são países da América. Aparecendo recentemente. Países da África também aparecendo. E países da Ásia, que não é China e Índia, aparecendo aqui também. Lembrando, tá? Muitos países aqui que estão na lista sequer existiam em 1820, numa configuração similar, pelo menos, à moderna. Em 1820, a terceira posição era da Rússia, que detinha 4,7% da população mundial. Hoje em dia, já é os Estados Unidos com 4,2%. A quarta posição era a França, com 3%, um lugar do tamanho de Minas, com 3% da população mundial. Era coisa pra caralho, né? Assim, evidentemente, tem mais gente hoje em dia, tá? Mas, em comparação com o resto do mundo, era bem dentro. Já em 2022, a Indonésia, com 3,5%. Depois da França, era o Japão, com 3%. Também. Hoje em dia, é o Paquistão, com 3%. Alemanha, 2,4%. Hoje em dia, já vai ser a Nigéria, com 2,8%. Reino Unido, com 2,1%. Vai ser o Brasil, ziu, ziu. Ocupando essa posição, com 2,7%. Itália, 2%. Hoje em dia, é Bangladesh, fechando aqui o ranking, com 2,1%. Uma outra coisa interessante, se você somar todo mundo aqui, daria quase 75% da população mundial. Restando apenas aqui, 25,8%. Hoje em dia, já restaria 46,8%. A população tá mais distribuída, dá pra dizer assim. Lembrando, desses 75%, a maior parte é só China e Índia, tá? Uma outra coisa interessante é observar que não tem nenhum país europeu atualmente aqui, em 2022, com as maiores populações mundiais. O país europeu com maior população seria a Rússia. Porém, se você excluir a Rússia, que tem grande parte na Ásia, apesar da maior parte da população estar em território europeu, seria a Alemanha, que não sequer tem 90 milhões de habitantes. Tem a Turquia, hoje em dia, que tem mais gente que a Alemanha. Um pouquinho mais. Então, basicamente, o que aconteceu, desde 1820 pra cá, a população europeia encolheu em relação ao resto da população mundial. Muito em conta, por causa do crescimento populacional da África e o crescimento populacional das Américas. Outra coisa que poderia entrar aqui, que eu acho que seria interessante considerar, é que eu não sei, tá? Se essa população aqui da Índia estaria considerando, em 1820, apenas o território atual da Índia ou as possessões coloniais do Reino Unido no subcontinente indiano. Que aí estaria entrando também na conta. Paquistão, Bangladesh e até o Mianmar. Deixaria esse percentual aqui um pouco mais inflado. Eu não sei, tá? A China, não tem como não ser só a China. A China, em 1820, era um paísão enorme. Maior do que hoje em dia, inclusive. Diferença da expectativa de vida entre homens e mulheres na África. A fonte desse mapa, basicamente, Nações Unidas no ano de 2021. Lembrando, 2021 ainda estava ocorrendo a pandemia. Então a expectativa de vida, no geral, estava mais baixa. Isso no mundo inteiro. Outra coisa que eu acho que é meio óbvio, né? Que normalmente, homens têm uma expectativa de vida menor que as mulheres. Por diversos motivos. Genético. Mulheres têm a tendência ali de viver um pouco mais que os homens. Normalmente é 5 anos a mais, tem até a média aqui, ó. Do global average. É 5.1, ou seja, em média as mulheres vivem 5 anos a mais que os homens. Mulheres geneticamente duram um pouco mais que o homem, tá? Mas não esse tanto aqui. Que é a diferença que vocês vão ver com os países. Mulheres também, em geral, não trabalham em empregos perigosos. Normalmente os empregos são feitos por homens. E uma outra coisa também que ocorre é que o homem é idiota, tá? É uma coisa que facilita aí pra média diminuir. Não tô falando que não acontece, tá? Mas, por exemplo, você vê alguém matando alguém por conta de querer pegar alguém. Aí, não, mas ou matando outro homem por causa de mulher. Mulher mata a mulher por causa de homens. Ou, acontece? Acontece, né? Menos comum. Você já sai na rua, você vê uma mulher empinando a moto. 60km, 70km. Na avenida? Não. Eu nunca vi. Agora, homem, já vi. Esses vídeos de idiota que a gente vê na internet aí. De alguém fazendo alguma idiotice que você fala, pô, esse cara vai morrer. Eu já até dei um... Cara, é o homem geralmente que faz essas coisas. Então, é óbvio que vai viver mesmo, né? Porém, você tem algumas regiões que não é bem assim, tá? Praticamente, não tem diferença. Que, no caso, já vou dar um spoiler, é que na Nigéria, especialmente mais ao norte da Nigéria, onde chega, em algumas regiões, os homens têm uma expectativa de vida maior que as mulheres. Não vou entrar muito no mérito do porquê, tá? Mas, norte aqui da Nigéria, tem o Boko Haram. Que é uma organização horrível. É prega horror. Agora, você tirou a H e põe um T. Eles são extremamente conservadores com relação às mulheres. Enfim, é bem pesado. No caso, seria as províncias aqui de Jigawa, Kebi, Sokoto. Inclusive, tinha o Califado de Sokoto, que era um país antigo ali na região. Gombé e Katsina. No resto do continente africano, poucas regiões vão ser igual aqui a Nigéria, tá? Seria o Togo inteiro. Não sei explicar por que tá acontecendo isso no Togo. Uma parte aqui pequena de Guiné. Espaço pequeno de Serra Leô. Só paizão, hein, galera? Uma parte minúscula aqui do Níger. E o Congo, praticamente inteiro, tá? Não o meu Congo favorito, o Doutor Congo. Congo que não foi pra escola. Congo, só. Congo. Não vai chamar Congo. O resto do continente, praticamente, não ocorre em lugar nenhum, tá? Todo o resto, mulher tem uma expectativa de vida maior. Especialmente na Namíbia, Moçambique e no Malaui. As mulheres estão vivendo aí bem mais que os homens. Por quê? Eu não sei, tá? Por província na África, seria a província de... Quantos H tem isso aqui? A palavra inteira só tem H e O. Cabo Verde, 8.9. Cabo Verde não é uma província, é um país inteiro, né? Mas tá aqui, ó, 8.9. Irã. Pô, eu moro no Irã, Irã, mano, na Somália. Pô, isso aqui é Irã. Não tem como ler de outro dia. 8.4 a mais. Adiz, Adiz Abeba. Na Etiópia, 8.3. Hardap. Na Namíbia, 8.2. Nyambane, em Moçambique, 8.2. E Lubombo, 8.2. Na Suazilândia. Como dizer dinheiro em diferentes línguas. Então, os homens bem interessantes aqui, tá? Vamos começar pelo português, né? Eu não falo, eu não sei falar português. Como Iá, que é dinheiro. Incrível, não é mesmo? Aí, em galego, é dinheiro. Em espanhol, em castelhano, né? Dinheiro. Eu falei igual ao italiano, mas, enfim. Catalão é diners. 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 Quer dizer, diners. País basco é diru. Piru. Milagre, país basco, isso é uma palavra similar a alguma coisa, né? Eles estão aqui na mesma cor, tá? Porque tem uma origem comum. Coisa que eu achei interessante, nunca parei pra pensar. Tá falando que aqui na Sicília, dinheiro fala dinaro. Vende denários. Por exemplo, na Eslovena, aqui fala denar. Eu nunca tive pra pensar que dinheiro vende denário. Na França, é argente. Argente, galera. Um cara do interior de Minas, ou do interior de São Paulo, falando argente, geld, em alemão. Money, in English. Em galês, aqui, confesso que eu achei suspeito, tá? É arian. 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 Suspeito, no Minas. Ergit. Ergit. Caralho, não me... Agora eu vou pro que eu achei engraçado mesmo, tá? O finlandês é... Então, quando você rir na França, você tá falando... Dinheiro, 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 dinheiro. Aí, você tá na mesma coisa. É... Na Romênia, você vai de ban. Você toma ban na Romênia, é bom. O único país do mundo inteiro que você torce pra tomar ban. Para! Na Albânia. Pare! Na Macedônia do Norte. Pare! Na Bulgária. Para! Na Turquia, você pede pra parar. Para, 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 para. O cara vai te dando dinheiro, 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 sem ter porra nenhuma coisa que tá acontecendo. Na Grécia, pelo menos é uma parte do território aqui. E na parte que fala grego no Chipre. Confesso que eu achei suspeito. Porque você lê isso aqui rápido e você lê assim... Chirimata. Chirimata. Eu não sei. Me parece que você tá pedindo pra eu fazer alguma coisa aí. Chirimata. Chirimata. Na Tchequia, galera. Antiga República Tcheca. Peníze. Eu achei suspeito, tá? Não vou falar que pare. E na Itália, é um cara pedindo pra você soldar uma coisa. Soldem, meu filho! Tá vendo? O curso de soldado é foda. A galera pensa que não. Bandeiras extremamente semelhantes. Tem vez que for um mapinha do mundo. E ele só colocou essas três bandeiras. Eu pensei que ia ter mais. Não, só tem essas três, tá? Bandeira do Haiti. Bandeira de Liechtenstein. Eu, como especialista em bandeiras. Eu sei identificar assim que eu bato a olho, né? É meio óbvio. Liechtenstein tá com porra da coroa. A Haiti tem esse quadrado branco e um milhão de elementos aqui dentro, tá? Não vou citar. Bandeira, basicamente. Ela vai confundir, né, porra? São as mesmas cores. Mesmo padrão de cor. Como tem um quadrado branco no meio, outro tem uma coroa. Você não vai saber quem é aqui. Não julgo, tá? Depois você vai ter que Nicarágua e El Salvador, que eu julgo menos ainda, porque eu confundo. A diferença é que aqui é El Salvador. É um azul um pouco mais escuro do que a Nicarágua. E que o triângulo iluminati com o olho que tem dentro de El Salvador. Tem uns ramos aqui do lado. E é escrito aqui em volta. Igual da Nicarágua. Vocês podem ver, tá? Olha que maravilha. Da Nicarágua não tem esses raminhos aqui, tá? Não tem essas plantas. Nicarágua é só o triângulo aqui iluminati. É um pouco mais iluminati, como vocês podem ver. Tunísia e Turquia, eu já vi essa gafe aqui acontecer em páginas aí de empresa, principalmente. Ou de algum evento esportivo. Ela vai mostrar a bandeira da Turquia, normalmente. Aí pega a bandeira da Tunísia. Eu acho diferente o suficiente, pô. Turquia é um país famoso, né? É tipo Nicarágua. Com todo o respeito, tá a galera aí de Nicarágua que vê o vídeo. O vídeo é o Salvador. Mas, pô. O Salvador é famoso porque o presidente é maluco. Mandou o trumbo pra cadeia. Os dois representam aqui a Lua. Sim, isso aqui é a Lua, tá? Pra quem não sabe, né? Que é meio bom. Isso aqui é uma estrela. Não, não. É o PT, tá? Inclusive na Tunísia não é nem o PT invertido. É o PT literal. É nesse que da Tunísia fica centralizado. A estrela. É mais próximo da Lua. É um círculo branco em volta. No meio da bandeira. Eu não confundo basicamente esses dois países. Mas não julga alguém aí que é muito conhecedor achar que isso aqui é Turquia. Agora, se você confundir a da Turquia com a Tunísia, você tá de sacanagem. Porque, pô, a Tunísia é menos famosa, né? Os maiores mercados consumidores em 2030. E aqui nesse gráfico, galera, tem a classificação do que foi considerado consumidor, tá? Não sei se isso é uma classificação internacional, o que que é. Eu achei meio tosse. É basicamente quem gasta mais de 12 dólares por dia. Não sei, sinceramente, como que seriam esses 12 dólares, tá? É gasto em quê? Com comida, água, eletricidade, gasolina, tudo seria considerado consumo? Ou só produto bobo? Eu fiquei um pouco em dúvida, tá? Sinceramente. Porém, né? Vamos seguir aqui o mapa. Em 2030, o país com mais consumidores do mundo seria a China, com 1,1 bilhão de habitantes, sendo consumidores. A China atualmente tem 1,4 bilhão. Em 2030 vai ter diminuído um pouquinho. A China tá na queda populacional. Um aumento aí de 15% em relação a 2024. Eu não gostei desse valor também sem dólar, tá? Tem que ser na moeda ou local. Tem nenhuma conversão direta. Tinha que ser PPC. O poder de paridade de compra. Eu tenho uma ideia melhor de quanto que 12 dólares é de fato ali no país. Se você gasta 12 dólares nos Estados Unidos, é uma coisa. Você gasta 12 dólares no Brasil, é outra. Você gasta 12 dólares na Índia, é outra. É muito mais difícil. As coisas são mais baratas. Uma moeda mais desvalorizada. A Índia teria 773 milhões de habitantes que seriam considerados consumidores. Um aumento de 46% em relação a 2024. Basicamente, tá querendo dizer aqui, ignorando esses números, né? Porque eu achei meio relativo. A China teria um aumento considerável, tá? De pessoas gastando mais. E ganhar mais, gasta mais. É isso. Libonésia teria 158 milhões de consumidores, sendo 27% o aumento em relação a 2024. Japão, 118 milhões. É basicamente a população inteira, quase. Menos 3% em relação a 2024. Paquistão, 99 milhões. O aumento de 30% em relação a 2024. Bangladesh, 87 milhões. O aumento de 59%. Vietnã, 80. O aumento de 34%. Filipinas, 66. O aumento de 35%. Tailândia, 58. O aumento de 10%. Irã, 55. O aumento de 11%. Igual eu falei, não gostei. O fato de ser dólar, tá? Vai afetar aqui os números. Estão aqui descritos. Agora, fora da Ásia, na Europa, o maior mercado consumidor seria a Rússia. Com 127 milhões de consumidores. Aumento de 0% em relação a 2024, porque tá perdendo população. Alemanha, 80 milhões de consumidores. Aumento de 0%, praticamente a população inteira. Porque 80 milhões, aumento de 8%. Praticamente quase que é a população inteira. Um pouco menos. Reino Unido, 69 milhões. Aumento de 3%. É a população inteira. França, 68. Aumento de 3%. É a população inteira. Talha, 56 milhões, menos 1%. Praticamente a população inteira. Mas é porque tá perdendo gente mesmo, tá? Estados Unidos, 348 milhões. Seria praticamente a população inteira. 4% de aumento. México, 92 milhões. Já na América do Norte. Brasil tá dividido aqui, tá? 136 milhões de consumidores. Um aumento de 9% em relação a 2024. Egito, 68 milhões. Um aumento de 25%. Como eu falei, eu não gostei muito da definição de consumidor aqui, tá? O certo seria pegar esses 12 dólares. Não fazer uma conversão direta, que seja de artista. Fazer quanto que equivale o EPC naquele outro país. Pra fazer sentido, né? Porque se não, tá querendo é ter consumismo, né? Ter uma visão bem americanizada da coisa. Não que 12 dólares seja muito, né? Pelo amor de Deus. 12 dólares daria o quê? 60, 60 e poucos reais por dia, né? Esse que é o problema. Daria 1.800 reais por mês, né? Mais ou menos. Ainda não é muita coisa, não. Só que como eu falei, também não sei o que é considerado aqui o consumo. Fazer produto ou até outros gastos só pra você viver, mesmo. Cabeças de Estado e Governo abertamente LGBT em países da Europa. Eu fiquei surpreso com isso aqui. Por quê? Em amarelo, estão os países que o cabeça de Estado ou de Governo atual é LGBT. E tá aqui a França. Uai, mas o Macron é LGBT? Aí não. Não. É o primeiro ministro da França que é LGBT. Inclusive, eu fui pesquisar. Ele chama Gabriel Atal. Ele bateu dois recordes. Ele é o mais novo e o primeiro homossexual abertamente a ocupar o cargo. Ele tem 35 anos. É realmente muito novo. Na Sérvia, eu pensei. Pô, será que é o presidente da Sérvia? Que os Sérvios, assim, são, sei lá, muito progressistas, né? O presidente da Sérvia, a última vez que eu escolhi, não sei se mudou, era um ex-jogador de basquete, um cara enorme do EMEA. Fui pesquisar e também não é. É, na realidade, a primeira ministra da Sérvia. A Ana Brinabit. Brinabit e ela é lésbica. Irlanda também tá aqui. Eu não sei se o presidente da Irlanda é gay. Deixa eu dar uma olhada. Presidente Irlanda, Michael Higgins. Inclusive, o cara é velho. 83 anos. Presidente da Irlanda. Não, não é ele não. Ele vai ser o primeiro ministro, quer ver? Acho que é só o primeiro ministro que tem o direito de ser LGBT, aparentemente, galera. Simon Harris, primeiro ministro da Irlanda. Inclusive, sim, tá, esses países aqui da Europa, a maioria tem primeiro ministro. Não achei falar nada nele, não. Agora eu tô interessado em saber se é só o primeiro ministro mesmo. É possível. Porque na Wikipedia do cara... Não achei nada sobre isso, hein? Eu não achei nada também sobre isso. E aí? E aí, hein, mapa? Ao vivo assim? Eu tô ouvindo em inglês, tá? Tá, falou que é o Léo Varadakar. Só que tá, ele não... Ah, tá, entendi, galera. Entendi. Pronto. Entendi. Este mapa é do dia anterior de 9 de abril. O cara foi primeiro ministro da Irlanda até 9 de abril. Portanto, este mapa aqui está desatualizado. Inclusive, uma coisa interessante, ele também era descendente de indiano. Ele afirmou ser gay em 2016. Agora, o da Letônia, eu tenho obrigação moral de pesquisar. Este é o presidente da Letônia. É coisa que eu nunca pensei que ia pesquisar. O brinco, quanto que ganha? Ganha 54 mil, galera. Euro. Eu quero saber se ele é LGBT, não falou. Na realidade, falou que ele é gay, tá? Então, é o presidente mesmo que é gay. Enfim, bem interessante, né? O Brasil não teve, não, né? Pelo menos abertamente, não. Inclusive, o cara é fluente em Letão. Óbvio, né? Ele é da Letônia. Inglês, russo e francês. E países que já tiveram líderes LGBT é Samarino, Luxemburgo e Bélgica. Enfim, deixa um like, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, se não for inscrito. E valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Vinícius Augusto, Estourando Coisas, Samuel Ramon, Thiago4281, Arthur Cassulli, Ken Sakamoto, T-Plays42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Luquitas, Matheus Padilha, Vitor Albuquerque, Palito S2, João Arthur e Madara. Muito obrigado por se tornarem membros.